E nessa reunião privada nós fomos confrontados com uma referência que o Sr. Presidente da Câmara fez a propósito do incêndio que aconteceu no Conselho de São Paulo do Sul. O Sr. Presidente da Câmara, por informações que recolheu, disse-nos que as declarações do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros sobre o incêndio e sobre a falta de condições no Conselho de São Paulo do Sul foram feitas porque esse senhor, neste caso Jaime Soares, deveria, ou o Primeiro-Ministro lhe deveria favores. O nosso Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. António Costa, terá feito favores ao Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros. Nós não nos interessa que favores é que foram feitos, quer seja do Sr. Primeiro-Ministro ao Presidente da Liga, quer seja o inverso. O que nós consideramos é que esta declaração de favor é uma declaração importante para o inquérito que o Ministério da Administração Interna está neste momento a realizar relativamente ao incêndio e que foi aberto, como sabem, por iniciativa do Sr. Primeiro-Ministro. Por isso aquilo que nós, enquanto vereadores da oposição, ao ouvirmos estas declarações do Sr. Presidente da Câmara, estamos convencidos que efetivamente estas declarações podem presupor algumas explicações relativamente àquilo que foi uma condenação até no momento sobre a não vinda, eventualmente, de meios aéreos atempadamente. Isto pode explicar algumas situações sobre o incêndio em São Pedro de Sobre. E como isto é uma declaração relevante, nós fazemos questão de remeter essa declaração para a Comissão que está a realizar o inquérito ao incêndio. No final da reunião entregarei na mesa um requerimento para solicitar um extrato, ou um excerto, exatamente dessa declaração para que, em sede de inquérito, ela possa ser apreciada, porque eu estou convencido que o Sr. Presidente da Câmara, ao afirmar isto, indagou, tem conhecimento de situações que não foram muito claras. E, como tal, se há uma situação de favor, seja ela de que na Tereza for, eu acho que deve ser apurada no contexto do incêndio. Depois queria lhe dizer sobre a questão dos fogos, que realmente, se existe inquérito, foi a pedido do Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, e não por livre iniciativa do Sr. Primeiro-Ministro, fui eu próprio lhe pedir, isso é público, o Sr. Primeiro-Ministro saiu da sua própria voz, ao contrário daquilo que o Sr. Vereador pretende transmitir. E posso dizer que, mais do que politiquices baratas, porque, ao fim e ao cabo, foi aquilo que ouvi e verifiquei aqui hoje, o que me preocupa, acima de tudo, Sr. Vereador, é a entrega de rações que estamos neste momento a fazer aos nossos agricultores e aos nossos pastores, a entrega de fenos que estamos neste momento a fazer a entrega aos nossos pastores e aos nossos agricultores, e isso agora é que me preocupa, Sr. Vereador, porque nós tínhamos centenas de animais de gado bovino e de gado caprino que estavam em riscos de ser vendido e, com isso, fazer com que os nossos agricultores saíssem das nossas aldeias e tivessem que ir para as grandes cidades, nomeadamente para o litoral ou para junto dos seus filhos que são imigrantes, e, se ao fim e ao cabo, é que me preocupa, é que, evidentemente, as pessoas tenham condições para que, realmente, não saiam das suas terras e isso evite a desertificação do nosso concelho e dos nossos meios rurais. Isso é que me preocupa e, ao fim e ao cabo, é aquilo que interessa aos sampelenses.